E já é Natal aqui na Omar, camas e colchões, olha só as ofertas. Adesilho, pra fechar o ano, hein, esse conjunto King Size da Umaflex, 10 parcelas de R$ 299. Tem mais presente aqui pra você. Esse colchão de casal D33 com 30 centímetros de espessura, R$ 990 em 10 parcelas. Mais uma oferta, Samir. Esse box baú com colchão de mola ensacada, 10 parcelas de R$ 219. Telefone e endereço. Boa sequer, a campo 171, o telefone é 992082522. Omar, camas e colchões? Vem conferir.